Oi gente, a gente está aqui no camarim do Wilson Ranieri para fazer um passo a passo com a Vanessa para vocês verem Isso, vamos lá Vamos lá A gente vai começar com o hidratante e o hidratador Então não adianta você chegar e comprar uma base caríssima e achar que a base vai fazer sozinha o trabalho Tem que passar hidratante, primer, tudo Aí eu vou usar o primer agora Estão vendo, né? Tem hidratante e primer, isso é uma dúvida comum Pois é, né? Muita gente acha que é um ou outro E não é, né? Não é, são os dois Por quê? Porque o hidratante vai devolver a hidratação para a pele, vai deixar a pele macia Vai fazer com que a maquiagem dure mais, porque a pele está mais macia, mais bonita E o primer, ele faz uma analogia bem tosca, mas para mim é o que mais funciona Ele é como se fosse uma argamassa transparente Então ele vai cobrir as imperfeições Vou deixar a pele lisinha, que nem um espelho para receber a base Então aparece, tipo, ele cobre linhas finas Ela não tem, né? Mas os coros mais abertos também, ele diminui, ele deixa tudo Mas a comida, brincando, não é grosso, é super leve Não é para ficar grosseira, geralmente ele é bem xiliponado e ele deixa até o rosto fosco Dependendo do primer Você sabe que eu amo aquele lá que a gente já falou, né? Sobre ele Magique Ah, eu comecei a usar, eu usei ele ontem e anteontem O que você achou? Achei excelente Então ele fica bem tosco É, e tão gostosinho, né? Agora eu vou usar duas cores de base Duas cores de base Porque assim, não pode ter preguiça nessa hora Então tem que fazer uma pele bonita Ainda mais para essa temporada, é pelão mesmo Pele no sentido de que tem duas cores de base Tem iluminador, tem pó Então é maquiagem completa Então eu usei a cor mais, na verdade a cor dela, não é nem mais clara Uhum E tudo Depois eu venho com uma um pouco mais escura É bem aqui, o osso, vem embaixo do osso, onde você começa a contornar Daí pra cima Daí pra cima E aí a gente faz o contorno na testa também Não pode ter separação de cor E você pode esfumar com esse mesmo pincel Ou com esse pincel aqui, ó Como quiser Se tiver cabelo aparecendo, se tiver a orelha aparecendo, aliás Cabelo não, cabelo tem que aparecer, né? Que prefere Então pinta a orelha pra não ficar vermelho e outra cor na passarela Que isso dá muita... Ah E tem aflição Aí o contorno desse lado Ô Vã, e você acha que pra fazer sobrancelha é melhor pincel e sombra do que lápis? Quando você quer só, tipo, uma falinha, uma coisa assim Aí pode fazer com lápis Pra fazer inteiro, eu acho mais natural a sombra Gente, é chocante a diferença Né? Não é? Olha Aí tem que fazer outro lado igual Às vezes eu acho que tem que ter só um olho Isso é isso aí, é E a maquiagem tem... Parece fácil, mas não é Esse côncavo marcado Que a gente esfuma demais Que a gente marca demais Cada menina tem um espaço aqui Não tem gente que tem muito espaço Entre a sobrancelha e o côncavo E tem gente que tem pouco Então você tem que adaptar pra cada olho Pra todo mundo ficar com a mesma maquiagem E aí é olhando na hora mesmo, né? Não tem nenhum segredo Não tem nenhum segredo Tem que olhar cada menina Com atenção e fazer E hoje pra pegar a sombra marrom Primeiro eu vou tirar Ela tem... Por exemplo, isso é uma coisa de menina pra menina Ela tem a pálpebra vermelha Então tem que tirar um pouquinho isso Pra não parecer que a gente passou uma sombra rosa Na hora da passarela E aí você tira com uma sombra meio tom de pele? Tô tirando com a base mesmo, ó Ah, com a base, tá... Ó, dá uma super diferença de um olho pro outro Dá mesmo É Aí a sombra marrom, ó Eu tenho respeitando o côncavo dela Uhum Primeiro eu faço o desenho Aqui eu dou uma esfumada pra não ficar marcado Só no de fora Só no de fora Só no de fora E aqui a gente vem escurecendo pra cima Hum... Porque assim, o Wilson pediu uma beleza clássica Uma mulher bonita Meio Catherine Hepburn Mas... O Catherine Hepburn não era boazinha Tipo, opa Então pra dar uma... Braveza Uma austeridade Muito bem A gente escureche aqui Ah, então esse é um truque que pra vida real pode ser difícil Mas olha como dá muita esforça Uhum A gente escureche aqui Um... Ela tem espaço aqui Tem espaço na pálpebra Com o olho aberto, olha Então dá pra brincar à vontade Mas nem que eu... Eu, por exemplo, não tenho, ó Com o olho aberto eu tenho só um risquinho Eu também não tenho muito espaço aqui, ó Tem muito mais Tem que... Aí embaixo também Também, dá uma escurecidinha aqui Não sei se ficar assim Não lembro Quanto mais perto A chegada reis é melhor Mas sempre sem arrancar nada De preferência Bem na raiz Esse de pentinho é mais fácil de chegar bem na raiz? Ele é bom porque ele separa bem É mais fácil de chegar na raiz Porque ele é bem nozinho Mas eu gosto desse especificamente Porque ele separa e alonga Então fica natural Que ele é magrinho e durinho Exatamente A gente vai usar blush Cremoso de novo Corretivo Tirando meio que a roupa Assim Tirando a roupa Acho que estava com a roupa Vou fazer um vermelho aqui Iluminador Uma cadeira Vamos analisar o local É, nos pontos altos Aqui e aqui E depois eles vão para não ficar marcado É mágica Eu amo iluminador Também Explica que o iluminador não é uma pele oleosa Porque ele vai num lugar que não é hoje É, tem todo mundo que tem pele oleosa Porque tem trauma Um de produto cremoso Dois de iluminador Mas não precisa ter medo Porque o brilho está aqui nas alterais Então pode brilhar sem problema O batom, obviamente, a gente vai retocar Porque elas vão comer Lá, 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 lá Vão tomar alguma coisa Então, a cor a gente vai descrever É claro Com acabamento laqueado Ou seja, com brilhante Quase como se fosse um esmalte Não é de gloss É diferente de gloss E ele tem um fundo Meio lilás Meio lilás Linda Quer por ver? Faça uma filmagem final Obrigada, gente Amei